Olá mais uma vez, estou aqui para mostrar mais um Steelbook, desta vez episódio 2 da Caia das Estrelas, o ataque dos clones. Este Steelbook não tem extras, apenas comentário de áudio, como tem sido nestes últimos Steelbooks, nós vamos ver aqui, então o que interessa, que é o Steelbook. Está Glóssium, brilhante, muito brilhante. Está a margem da parte de trás. Espetacular. Esta arte da capa é desenhada por Dre Struzan, um artista que tem feito as capas de Star Wars e muitos outros filmes. Vamos ver aqui por dentro. Aqui estão os clones. Na arte interna. Este é o episódio 2, edição portuguesa. Região livre. Espetacular. Aqui o Ioda na capa. Tem relevo aqui. Relevo ao contrário. As letras são mais fundas. Aqui não dá bem para ver. As letras são mais... É um relevo invertido. O que é o Ioda? Muito brilhante. Espetacular. Episódio 2, Batacos Clones, edição portuguesa Steelbook, caixa metálica. Obrigado por assistirem e volte já. Obrigado. 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 Obrigado.